Salve, salve seus futos, vambora que hoje tem umas novidades vinha boa, são duas atualizações num vídeo só Vou tentar ser o mais simples e rápido possível pro vídeo não ficar muito longo e eu não ter que editar muito também pra ele não lançar muito tarde, beleza? Vambora que hoje tem um novo evento que tá equipando todo mundo, tá gostosinho pra cramater os out estão sendo equipados Novo que tá com bônus melhorado, level da quest de craft também foi aumentado, novos itens pra craftar ali, inclusive um fusion novo aí, uma paradinha nova Novo SA de armadura, novos levels de itens pra dar compound ali e novo argumento Então vambora pro vídeo, dá o likezinho, se inscreve aí e vambora Então vambora, esse evento aqui não foge muito do que a gente já tá acostumado que vem acontecendo em outros eventos É o mesmo esquema de sempre ali, você compra umas runinhas ali de 8 horas, 24 horas e tudo mais, por ADN, Lcoin ou XMcoin Que vai liberar você dropar o fragmento, tá bom? O diferencial desse daqui é o bônus que cada runazinha dessa daqui dá, então deixa eu mostrar aqui pra vocês Então, falando com esse NPCzinho aqui, do mesmo local que sempre eles ficam aqui nesse evento Você vem aqui e você pode comprar as runas normais que vocês já estão acostumados A de 8 horas por ADN, Lcoin, a de 8 horas por XMcoin, 24 horas ADN, Lcoin e XMcoin, normal, tá bom? O diferencial dessa runazinha aqui em especial é que ela te dá 250% a mais de experiência 10% a mais de PvE e 5% a mais de bônus de Soul Shot ou Spirit Shot, então ela vai te ajudar tanto no PvP quanto a farmar, tá bom? Você estando com essa runa aqui no seu inventário, esses bônus já são ativos e você libera pra poder dropar os fragmentos do evento Tá, Glodon, já dropei bastante fragmento, tá passando, tá caindo de monte esses fragmentos aqui Como é que eu passo pra realmente participar do evento e ganhar os bônus? Então você vai vir aqui na sua aba de Craft normal, igual vocês já estão acostumados Vem na aba Evento e vai ter aqui as caixinhas Então vamos abrir aqui a caixinha de 60% Ela vai pedir esses fragmentos, que não é nada demais, é super simples dropar Ela vai pedir 10 bilhões de ADN e 480k de Lcoin Que é o equivalente a 40 caixinhas de Lcoin aqui Temos a outra opção aqui, que é a boxezinha por XMcoin Vai pedir os fragmentos e mais 3 XMcoin, tem a de 100% Que aqui tem um pulo do gato, tem um pequeno diferencial Repara que tem o primeiro item aqui, Evento Boss Coin Basicamente você consegue esse itemzinho aqui participando de alguns Raid Boys Simplesmente você estar perto dos Raid Boys ali, seja Big Boss, seja Boss de mapa Algumas coisas assim, você ganha um itemzinho desse daqui Durante esse evento você não fica flag se você estiver perto do Boss Então você consegue ir lá rapidinho, ficar ali perto ali, sem PvP, sem War, nem nada do tipo E ganha isso daqui Então a 100% você precisa desse itemzinho, precisa do fragmento 20 bilhões de ADN e 70 caixinhas de Lcoin Lembrando que cada caixinha de Lcoin é o equivalente a 12k de Lcoin mais ou menos ali E tem o mesmo esquema daqui de baixo, a de 100% por XMcoin Mas você continua precisando desse Evento Boss Coin aqui Que é só você chegar perto dele ali, normal Tem essa opção aqui de baixo Ela é o famoso tigrinho do capiroto aqui do XM, tá ligado? Você basicamente ir pra comprar essa caixinha que você vai precisar dos fragmentos E 30 XMcoin O que que vem nessa caixinha? Basicamente ela é uma caixinha que vai vir outras caixinhas Igual as anteriores ali, só que você tem a chance mínima ali Se você não tiver sorte, pode vir 5 caixinhas Se você tiver bastante sorte, pode vir 10 caixinhas Se você tiver o mínimo de sorte aqui, sou super azarado e abrir essa caixinha Você vai pagar o equivalente a 6 XMcoin por cada uma dessas caixinhas aqui, tá bom? Se você for o cara mais cagado ali, mais sortudo Você vai pagar o equivalente a 3 XMcoin pelas caixinhas Então o prejuízo até que é baixo em vista do bônus que você pode conseguir com essas caixinhas aqui E aqui tem um pequeno diferencial Repara que quando você aperta CTRL em cima dessas caixinhas aqui Elas tem todos os bônus que podem vir em elas Então aqui, a chance maior aqui é de vir um enxante raio acessório Um scroll do talismã do baium e tal Beleza, aí aqui embaixo tem o que a gente já tá acostumado Que é as caixinhas de EP, que vai vir joia mais 3 até mais 4 As MISC que foram reduzidas as chances Agora ela só tem 20% de chance de vir o MISC As de DOL, que eu já tô vendo no evento que tá vindo bastante coisa, tá bom? E essa daqui que é um pequeno diferencial Dragon Egg Box Essa daqui eu não consigo mostrar dentro do jogo pra vocês Mas eu vou botar aqui do ladinho pra vocês o que que pode vir nela, tá bom? Ela é um pequeno bônus dentro dessa própria caixinha aqui Esse é o bônus dentro das caixinhas que, entre aspas, os meros mortais conseguem fazer Que é a caixinha de 60% e de 100% Essa outra caixinha que eu botar aqui do lado aqui É o equivalente ao que pode vir na caixinha do Tigrinho do Capiroto, digamos assim, entendeu? Então pode vir esses itens E a gente já tá acostumado Todo mundo da PT tem que ter a runa bonitinho ali pra poder funcionar A runa tem que estar aberta no personagem E esse evento vai até o dia 19 do 4 Então deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam desse evento aí E vambora pra próxima atualização O Morgos agora foi melhorado Pra galera que tá começando agora E tá pra poder tentar dar uma facilitada pra todo mundo O Morgos agora tá com 80% a mais de drop de Adena Então tá bem próximo ali ao que você consegue dropar em Harnak Numa PT mediana, tá bom? Não tem data ainda, só que esse bônus vai ficar só até o lançamento de Harnak level 2 E que é o Beam level 2, tá bom? Pra ativar esse bônus você tem que ter 5 jogadores na sua PT Ali com uma distância máxima de 150 de range entre cada um ali, tá bom? E tem que ativar o Part Solidarity A média ali que tá fazendo deve ser de uns 80 a 100kk por minuto Por cada personagem que tiver na PT em Morgos Lógico, pode variar de classe, variar de equipamento e tudo mais Mas tá mais ou menos nessa média e tá muito bom, velho A diferença de itens que você precisa pra Morgos e pra Harnak é gritante Então você já consegue muito bem se equipar e participar desse evento Agora pra explicar um pouquinho das próximas atualizações que eu vou mandar nesse próprio vídeo Eu vou explicar uma atualização passada que a gente não chegou a fazer vídeo, beleza? Vamos lá Clicando nesse anãozinho aqui Pra vocês liberou agora, nessa última opção aqui, ó A nossa Quest de Craft Level 4 A maioria de vocês já acompanha e tudo mais as lives do Shimu A live que a gente traz aqui no próprio canal, já deve saber Mas, pra deixar aqui bem claro Temos essa Quest agora Level 4 Antigamente era só até Level 3, beleza? Temos essa parte então Agora eu vou mostrar pra vocês pra que serve essa Level 4, tá? Vamos aqui Na aba de Blacksmith, liberou esse itemzinho aqui Que é o Blacksmith Soul Crystal Armor, tá bom? Isso daqui é o equivalente Isso daqui é o equivalente ao Adem Armor Crystal Que a gente já tem, que a gente vai dando compound Pega Level 20 e tudo mais Só que a diferença é que esse daqui Ele é focado ou pro PVE ou pro PVP Você pode escolher qual dos dois que você consegue adicionar Você vai craftar eles normais Só que tem um diferencial Quando você chega no Level 4 da profissão do Blacksmith Isso daqui vai liberar pra você automaticamente Repara que ele não pede reciclo A mesma coisa os outros que já já eu vou explicar Isso daqui você vai craftar Vai dando compound ali E o máximo dele é Level 5 E ele vai te dar bônus Ou de PVE ou de PVP Na hora de adicionar no seu equipamento Você pode escolher O máximo que ele vai te dar de bônus De PVE Defense É 2% E o máximo que ele vai te dar de PVP PVP Defense é 1% Só que isso você adiciona em 5 partes do equipamento Que muda bastante o jogo pra você Tá bom? E lembrando que é porcentagem em cima de porcentagem Então a brincadeira fica grande Já vindo aqui pra parte de Alquimista Na Quest Level 4 Foi liberado o Combat Scroll Level 2 O mesmo esquema Você não precisa de receita nem nada É só chegar e craftar Vender, usar, enfim Ele vai te dar 10% de PVP Dummage a mais Então você vai bater mais 75% a mais de Atribute Ataque 40% a mais de Atribute Critical Rate E 75% a mais de Ataque Critical Damage Então isso daqui é uma brincadeira boa Talvez pra Olimpíada e tudo mais Isso daqui é essencial Tá bom? Você vai conseguir usar e vai conseguir vender Vindo aqui pra parte do joalheiro A gente tem essa brincadeirinha aqui embaixo Esse roxinho Enhanced Fusion Stone Se eu tô falando certo Eu duvido, tá bom? Ele basicamente Você vai precisar de 20 Fusion E mais alguns materiais ali Pra poder craftar ele Pra que você vai precisar dessa brincadeirinha aqui? Aí a gente já vai pra próxima atualização Que foi lançada hoje, tá bom? Agora, a capa Que antes era travada no level 5 Ela foi liberada até o level 7 O Talisman Power Que era até o level 5 Foi liberado até o level 7 também Então Pra que você vai precisar daquele Fusion Que eu acabei de mostrar pra vocês? O mesmo esquema de sempre Você vai dar Compound na capa Pra poder evoluir o level dela Só que você vai utilizar Esse novo Fusion Que a gente te mostrou ali Porém tem um detalhezinho Que é complicado Mas infelizmente é necessário A cada vez que falhar Esse Compound da capa Acima do level 5 Por exemplo Do level 6 pro level 7 Do level 7 pro level 8 Enfim Que ainda não foi liberado Vai ser mais pra frente Ao invés dele simplesmente falhar Igual acontece Do level 1 até o level 5 Ele vai regredir um level Então se a minha capa Tá level 6 Eu coloquei um negocinho desse E ele falhou Ele volta pro level 5 Do level 5 Pra baixo Não vai voltar mais Vai ficar travado Mas ainda é um É complicadinho É uma parada cara É uma brincadeirinha complicada ali Mas tá valendo Agora a Kingdom Doll Pode dar Compound até o level 4 Igual qualquer outra Outra Doll Que vocês já estão acostumados E tudo mais E o Talismã Eva Foi até o level 4 O Talismã Eva Como está no level 4 Ele funciona com fuso normal Igual a gente tá acostumado Vai dando Compound Falhando E não volta Nem nada do tipo Agora também foi liberado Pra gente Os argumentos Da nossa máscara Deixa eu botar aqui Na tela do jogo Pra vocês O argumento da máscara É igual o argumento Do Belt Por exemplo Que é esse ovinho roxo Aqui Acho que é roxo Isso daqui Se eu uso aqui normal Seleciona a sua máscara E vamos aqui Nessa opçãozinha aqui de baixo Propriedade O máximo do argumento Que pode vir aqui Seria o Receive Damage 10% Ou bônus de Soul Shot Spirit Shot Eu acredito que o Receive Damage Seja o melhor E já no argumento 2 Você consegue colocar Ou resistência a debuff Ou Skill Power Então esse item aqui Vai vir muito roubado Vai vir tão roubado Ou mais roubado Do que é o nosso Circlet Hero Tá bom? Pra quem não conhece Pra quem não sabe Pra você conseguir As pedrinhas de argumento Ou é participando Do Bailor 90 Ou comprando por PVP Coin E Ride Coin Aqueles NPCs Que tão do lado Do NPC de Olimpíada Galera Tentei resumir o máximo Falar mais rapidinho Papo ali pra vocês Se vocês curtiram Dá uma moralzinha pra gente Deixa o like aí embaixo Se inscreve Deixa um comentário aí Obrigadão pela moral Tamo junto Falou Fui Tchau 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 Tchau